Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui conosco está tudo bem, graças a Deus. Eu estava tirando uma sonequinha, mas aí os pernelões começaram a invadir minhas pernas, meu esposo levou ali uma matinha para mim me cobrir, mas aí eu já não consegui mais tirar a sonequinha. Tira a sonequinha uns 30 minutos, mais ou menos assim, não aquele sono, entendeu? Aquela sonequinha. Eu dormia um pouquinho, acordava, tirava a coxina, acordava, roncava, acordava. Mas eu vim aqui agora para fazer um vídeo, mostrar para vocês, meu vídeo vai ser curto, né? Mas vou fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês o nosso dia aqui hoje. Mas antes disso, eu vou pedir para você, se você ainda não me conhece, Eu sou a Dona Neza, do canal Dona Neza Rovó Arteira, pode descer aí, se inscrever, toca no sininho para você estar recebendo as notificações dos meus vídeos, tá bom? Não pula os anúncios, tá? E vai nos comentários aí também, que está todos meus amigos, que são meus amigos fiéis, estão comentando aí, são muitos meus amigos. Não vou falar que é só os fiéis que vêm comentar, porque não é só os fiéis. Eu tenho muitos amigos que são fiéis, mas às vezes não tem tempo de vir comentar nos meus vídeos, assim como eu não tenho tempo de estar comentando no vídeo de todos também, né? Mas desce aí, se inscreva no canal, desses que estão aí, que é mais fácil para mim falar para você, que são meus amigos, tá bom? Então, bora! Eu vou mostrar para vocês como está o nosso dia aqui hoje, que está belíssimo! Então, gente, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês como estamos aqui hoje, desde a parte da manhã, com essa chuvinha maravilhosa, que tanto a gente precisava, que tanto a gente esperava, né? Que chegasse essa hora, a hora permitida por Deus, a hora certa, porque não adianta nada a gente ficar reclamando, ou pensando, se sacrificando, porque enquanto não for, a hora certa não acontece, né? Então, olha aí, eu vou mostrar aqui para vocês, que meu esposo colocou as vasilhas para pegar a água, né? Da chuva, a gente faz muitas coisas com a água da chuva, eu vou mostrar aqui para vocês como está a benção de água de chuva aqui hoje. Então, ele colocou aqui, né? Um pedaço de calha aqui, aquele cano, aí enche aquela caixa lá, ó, ele já fez toda a proteção, por causa do mosquito da dengue, né? E aí ele colocou ali, ó, um tambor grande, onde a água cai, quando enche lá a caixa, a água cai ali, e depois ele tem mais dois tamborzão aqui, ó, que ele já enchiu, tá? E ali, ó, para vocês verem que a água está caindo ali dentro de outro tambor, também que já encheu, e hoje a chuva está uma benção aqui para nós. Eu saio e eu sinto que o sol arde na minha pele, começa a queimar minha pele, e eu chego e falo, nossa, que sol quente! Não sei se eu estou reclamando, se eu estiver reclamando, que Deus me perdoe, mas a gente não pode reclamar, né? Porque nada vem por acaso, tudo vem na hora certa e na hora permitida por Deus. Então, é assim, ó, se você passa por algumas dificuldades, não reclama, não fala que Deus te abandonou, não fala que Deus não está te ouvindo, porque Deus sabe todas as coisas, Deus está ouvindo, sim, Deus não nos abandona, mas para tudo tem a hora certa, né? Então, nunca podemos reclamar de nada. Olha, aqui eu saí na rua, está chovendo, meu celular está pegando gotinhas de chuvas, mas eu saí aqui para mostrar para vocês, né, que está chovendo bastante, sim, a chuvinha fina, mas está chovendo. Olha, olha para lá, ó, o céu está bem nublado, está uma delícia, está muito gostoso aqui, chovendo mesmo, muito bom. E eu saí para gravar, né, se molhando na chuva, mas com todo prazer, com toda alegria, porque Deus está mandando chuva para molhar a terra, que nós precisamos, né, e para edificar nossas plantas, que estava sentindo muito o sol. E vocês veem minhas plantinhas aqui, ó, elas nem estão na chuva, elas estão beirando aqui a minha casa, né, beirando a área, meu esposo colocou aqui umas lajotas, eu coloquei em cima, e só do fresquinho da chuva, veja como que elas estão lindas, como estão lindas, como estão maravilhosas, olha, que verdes mais maravilhosos que elas estão aqui. Né? É, como a gente fala e é verdade, né? Chuva é benção de Deus, nunca podemos reclamar de chuva, porque a chuva é benção de Deus. Olha aí, que maravilha, que coisa mais linda que tal. Eita! Como Deus é bom, como Deus faz as coisas perfeito, né? Maravilhosamente mesmo. Só temos a agradecer a Deus por tudo que Deus dá pra nós, né? Tudo que Deus permite na nossa vida, nós temos que agradecer a Deus, não é verdade? ali, ó, correndo a aguinha da chuva, agora deu uma afinadinha a chuva, olha que maravilha, é muita benção, muita benção mesmo, graças a Deus. Então, é isso aí, gente, eu fiz esse videozinho aqui bem curtinho, tá? Só pra mostrar pra vocês que hoje aqui, o nosso dia tá maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eita! Então, o meu vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês gostem, Deus abençoe a todos vocês, fica com Deus, e até o próximo vídeo. Beijos! Deus abençoe a todos!